Comer Bem, oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. Estamos de volta e agora a gente vai para aquele quadro Comer Bem, uma receita diferente, bem rápida. Boa tarde Annelisa, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha só, a Ana trouxe para a gente um miojo. Mas é um miojo diferenciado, um miojo saudável? Exatamente. Para você que tem vontade de comer miojo, pode comer o miojo, mas vai comer o meu miojo agora. O seu miojo, né? O meu miojo, o meu especial. Que é rapidinho, prático, só que é bem mais saudável do que o meu. Bem mais saudável e é o mesmo gosto. Sabe aquele miojo Turma da Mônica, vermelhinho? Uma delícia. Bem gosto de infância mesmo. Bom, quais são os ingredientes então, Ana? Ó, então os ingredientes vão ter para o miojo, para o macarrão do miojo, cabelinho de anjo, uma colher de sopa de cebola em pó, uma colher de sopa de chimichurro e uma colher de sopa de páprica defumada. Trouxe também uma proteína, que eu escolhi o requeijão light para a gente usar, uma colher de sopa também. Igualzinho o miojo, a gente vai colocar o macarrão. Eu já coloquei pau na água. O sal é importante vocês colocarem na água para o macarrão não grudar. Não precisa colocar óleo, azeite, nada, né? Nada, só sal. Vou mexer um pouco então, para dar uma soltada. Vocês podem ver que ele é bem fininho, igualzinho o miojo. Bom, já escorriu o macarrão, agora eu vou pegar os temperos e vou misturar eles antes de jogar no macarrão. Eu prefiro, porque quando eu for jogar no macarrão, eles se misturam mais rápido. Bom, então a gente vai colocar agora os temperos. E eu já vou colocar o requeijão por cima, que aí eu misturo tudo de uma vez só. Já coloquei o tempero, o requeijão. Ele tá bem cremoso. É igualzinho o miojo mesmo. É uma porção bem grande, então dá para dividir em duas pessoas. Realmente, né? Mas também depende da fome da pessoa, né? Gente, dá só uma olhadinha. Igualzinho o miojo. Igualzinho. Cheirinho igualzinho. Tá quentinho. Essa quantidade que você passou, Ana, dá para duas pessoas. Realmente, né? Dá para duas pessoas. Olha, porque a gente colocou tudo aqui para você ter uma noção. Bastante, hein? E tem mais ou menos umas 300 calorias. Não é muito. Olha aqui, olha aqui. O cheirinho é perfeito do miojo, hein? Muito bom. Ana, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Volte mais vezes com essas coisas diferentes e tão deliciosas, ok? Sim.